Hoje você vai fazer o tapete com o fundo de jeans usado, aplicações de letra, aplicações de dois cachorrinhos enamorados, vai saber colocar viés, vai entender o que é manta resinada e fazer o que é de reto. Tem mais algumas coisas escondidas. Quer saber quais são? Então vem com o dia, pequena do dia. Boa tarde para quem é da tarde, muito boa noite para quem é da noite. A Tênia Clóvis vai lá se apresentando para mais um passo a passo. Última perna de calça minha, gente. Olha só, acertei certinha a perna, tá? Tirei aquela costura do meio, que eu falo para vocês não deixar. Agora nós vamos anexar uma a outra, fazendo aquela costura bem no centro. O que eu vou fazer aqui, gente? Tenho a mínima ideia, daqui a pouco vocês ficam sabendo, porque nem eu sei. Vou passar aqui uma costura com o pezinho de máquina, vou abrir depois essa costura no ferro e vai estar pronto aqui a nossa base para fazermos o nosso tapete, tá bom? Bem, turma, cortei aqui, tá? O jeans, fiz a emenda, abri a costura, ó. Então, estou colocando a manta. Essa manta aqui é a R1, gente. Vocês podem fazer com a R2, não tem problema nenhum, não. Porque nós vamos ter que pregar o outro lado, que seria o forro. Ó, como é que fica preso, tá? Então, você faz o quê? Bota o ferro do centro sempre para as pontas e espera. Turma, você tem dificuldade em colocar preço nas suas peças? Então, eu tenho a solução para você. Acesse aí embaixo a minha calculadora fácil de artesanato. Ela vai dar o preço certinho da sua peça. Tudo que você precisa está na calculadora. para poder saber o preço, avaliar o preço certinho da sua mercadoria, tá bom? Acesse aí embaixo. Agora, gente, eu vou fazer o quilte reto aqui. Vou pegar de uma aqui na outra. Ó. Vou enterar aqui com uma outra régua. Vou pegar a canetinha aqui e apaga. Tá? Ó. A caneta aqui apaga. E vou fazer linhas. Hoje eu não vou fazer de três, não. Vou fazer de quatro em quatro centímetros. Estou cansada de três. Enjoei do três, gente. Ó. Vou passar aqui uma linha aqui, ó. No meio. Aqui, ó. De uma ponta a outra. Agora, eu vou andar para lá. De quatro em quatro centímetros. Ó. Quatro em quatro. Vou andar para lá, vou andar para cá. E depois vou fazer assim, ó. O inverso. Tá? Vou pegar... Vou pegar... Vou escolher uma linha. Você pode colocar aqui linha azul, uma linha cinza. É mesmo uma linha bege. Não tem problema nenhum. O jeans combina com qualquer cor de linha. E você vai passar a costura reta aqui em cima. De ponta a ponta. Isso é chamado quilte reto, gente. Muito fácil, né? Mamão com açúcar. Tudo mamão com açúcar que eu dou para vocês, ó. Fiz esse lado. Faço esse. Depois, gente, vou colocar os alfinetes aqui do lado. Porque conforme a gente vai costurando, isso aqui vai manuseando. Então, essa cola, ela vai soltando. Então, para ela não soltar, então a gente auxilia um pouco com os alfinetes do lado. Aqui do lado. O que que eu vou colocar aqui, gente? Vocês ainda não sabem, né? Pois bem. Vou fazer um outro. O povo adora bichinho. Então, eu vou fazer dois cachorrinhos. Não tem aquele tapete meu de sweet home? Que tem um cachorrinho? Então. Quem já tiver aquele molde, pode fazer esse aqui, ó. Que é só duplicar. Vou fazer dois daqueles cães. Dois daqueles cãezinhos aqui sentadinhos. Um menininho e uma menininha. Como é que a gente vai saber que é um menininho e uma menininha? Nós vamos colocar um frufru na cabecinha delas. Um frufru na cabecinha deles. Para a gente saber quem é o menino e quem é a menina. Ou qualquer coisa parecida. Ah, gente, eu vou falando, mas às vezes eu mudo de ideia. Vocês sabem, né? Então, vamos lá. Vamos caminhando para o nosso passo a passo. Deixando a tristeza de lado. Nada de tristeza, hein, gente? Não gosto de saber que tem gente triste, não, hein? Deprimida, não, hein? Vamos embora. Está deprimido? Passa o zapo para mim. Levanta o seu humor rapidinho. Sou médica, não. Mas alegria é tudo na vida da gente. Nada de ficar triste, moada no canto, hein? Vamos trabalhar. Vamos fazer costura criativa. Aí, ó. Adquira os moldes para vocês que não sabem desenhar. Né? Vai fazendo. Está tudo mastigado nos moldes. Tudo direitinho. Para você poder sair desse marasmo aí, ó. Vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos colocar a mão na massa. Ó, vou terminar isso aqui. Vou quiltar. Passar aqui o... A linha reta. E já mostro tudo para vocês. Vou refilar aqui do lado também. Tirar esse excesso de manta. Tá? Não vou cortar o tecido, não. Só tirar o excesso de manta. Porque refilar só depois que eu colocar o forro. Aí eu vou refilar ele todinho para botar tudo num tamanho só. Tá bom? Então, vamos ao próximo passo. Bem, turma, ó. Fiz aqui o quilte. Tá? O tecido já está todo esticado. Vamos separar ele. Agora nós vamos pegar, ó. Papel termocolante. O que é que eu fiz? Peguei todas as partes do meu cachorro e desenhei aqui, ó. Para quê? Para saber qual o tamanho do tecido que eu vou usar. Então, já desenhei todo ele aqui. Agora eu vou pegar o tecido. Vou fazer dois cachorrinhos marrões. Marrom com preto. Quase preto, ó. Isso se meu gato deixar, tá, gente? Olha, ele está dodói. Aí ele está usando esse protetor aqui, ó. Que é muito carinho. Ele não está nem deixando eu trabalhar, né, meu amor? Hein? Mas mamãe tem que trabalhar. Como é que vai comprar comida para você e te levar no veterinário? Hein? Vamos. Vem para cá. Ô, ele que é carinho. Ele está carente. Então, desenhei aqui. Não foi? Então, peguei um pedaço de tecido, ó. Agora eu vou bater o ferro aqui em cima. Ó. Esquentar o ferro. E vou colocar aqui conforme eu fiz na manta. Porque depois eu vou recortar essas peças aqui. Todinhas. Vamos lá, ó. Ferro quente. Coloca, espera um pouquinho, ó. Conta de um até 10, de um até 12, de um até 15. De um até onde você achar que deve contar. Ó. Até o papel soltar e prender no pano. Ó. Tá vendo? O lado do avesso do tecido com o lado poroso do papel. Pronto. Feito isso, gente. Nós vamos brincar de recortar. Turma, se vocês não apertarem aí, ó, o sininho, vocês não recebem o que eu... O que eu estou postando, tá? Então, toca aí o sininho pra vocês receberem tudo que eu posto. Aqui, ó. Vamos cortar aqui. Brincar de infância, ó. Bem em cima da linha. Vou fazer os dois cachorrinhos e já volto pra mostrar pra vocês. Por exemplo, também vou escrever a palavra bem-vindo. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Vocês têm que prestar atenção porque vocês precisam espelhar as letras. Quando você colocar o tecido, elas vão ficar assim. Então, pra isso não acontecer, você já vai espelhando elas aqui no papel. Olha. Desenha aqui no papel. Elas viradas ao contrário. Pra quando elas saírem no tecido, elas saírem retas. Retas não, direitas. Ó. B. B é danado pra gente errar nesse B. Então, sempre espelhado, ó. Enquanto sair no tecido que a gente vai fazer, vai ficar mamão com açúcar, gente. Belezinha, belezinha. É. Ó. Tudo espelhado. Esse é o pulo do gato. Hum. As letrinhas. Ó. Letra D. Agora eu tô escrevendo, gente. Bem-vindo. O O não tem problema, gente. O O, de um jeito ou de outro, ele vai sair certo. A letra A também. De um jeito ou de outro, ela sai certo. A letra V também. Mas, de qualquer jeito, espelha tudo. Antes prevenir do que remediar. Bem, turma. Já recortei todas as letras, ó. Fiz com um tecido, que é um barrado. Aqui, ó. Esse tecido aqui, ó. Ele é o barrado floral e o barrado de... Ah. Desse negocinho aqui que eu esqueci agora. Tá? Eu podia ter feito floral, mas resolvi fazer esse aqui, ó. Ficaram várias formas. Já escrevi aqui. Coloquei 5 centímetros do lado de cá. 5 centímetros pro lado de cá. E daqui, aqui, fiz uma linha com 15 centímetros. Aqui, ó. Que é a largura da minha régua. Aqui, ó. 15 centímetros. Tá? Tô colocando agora o papel ou as letras. Tirando o papel termocolante da parte de trás. Ó. É só você puxar o papel. Que a cola vai ficar aqui, onde ela tá aqui, ó. Aí. Você vem aqui e coloca. Isso aqui, gente, é olhômetro, tá? Não tô medindo nada, não. Aqui embaixo, vou colocar dois cães. Um marrom escuro e um marrom mais claro. Sendo a diferença, eles vão tá com lacinhos. Ou qualquer outra coisa pra diferenciar do macho e da pênia. Não vou colocar borda, tá? Não vou. Vou finalizar com um viés aqui. Ficar uma coisa bem mais simples. Bem menos complicada. Tá bom? Aqui em volta, vou passar um ponto ou de zigue-zague, ou um ponto caseado, um ponto de bordar. Entendeu? Um tem que passar um ponto pra isso aqui não desfiar. A não ser que você faça com filme termocolante. Aí não precisa passar nada. Tá bom? Então, vou acabar de colar isso aqui. Passar o ponto aqui. E já mostro como vamos colocar o cachorro aqui. Olha só. Já coloquei esse cachorrinho aqui, todo pronto já. Agora eu vou fazer o outro aqui do lado, pra vocês verem como é que é. Gente, olha só. Eu coloquei aqui, ó, os dois. Um com o rabinho. Vou botar um com o rabinho coladinho no outro. Porque um é o cachorrinho e o outro é a cadelinha. Tá? Um é o macho e o outro é a fêmea. Então, vou colocar assim, pra um estar apaixonado com o outro, ó. Já ensinei como é que tira, né? Essas partes aqui, ó. É só você adesivar seguindo o modelo. Não tem mistério, gente. E aqui em volta, vocês passam um pontinho de casear. Vocês passam um pontinho de zigue-zague. Vocês passam um pontinho que vocês acharem melhor, gente. Não tem que ficar seguindo meus pontos, não, tá? Se isso acontecer no papel termocolante, vocês vêm aqui, ó, e colocam um pouquinho de cola. Porque isso aqui não pode soltar na hora que a gente fizer o ponto. Senão, ele enruga todinho. Aí, fica feio o trabalho. Tá bom? Ó. Só vocês irem seguindo o formato. Aqui, ó. Tá solto, ó. Tá vendo? Ó. Então, a gente bota um pouquinho de cola aqui só pra ajudar. Ó. Tá? Aqui. A outra patinha aqui. Vamos colocar a outra patinha aqui. Vocês podem fazer até esse caseado à mão, gente. Quem sabe fazer ponto caseado à mão? Que é esse pontinho aqui, ó. Vocês podem fazer ele à mão. Então, não tem necessidade de vocês fazerem esse ponto na máquina, não. Ó. Cabecinha. Turma, já sabe, né? Tá precisando calcular o preço do seu artesanato? Adquira a minha calculadora, gente. A calculadora fácil de artesanato. Vocês vão saber da preço. Né? Ih, quase que eu joguei no lixo, ó. Nessa peça aqui, ó. Todinha. Saber quanto você gastou e quanto você deve colocar de preço no seu trabalho. Tá bom? Ó. Coloquei. Agora aqui, ó. Nós temos essa partezinha aqui, não temos? Então, nós temos que fazer essa parte. Essa parte aqui é na caneta mesmo, gente. Não tem outro jeito de fazer, não. Eu vou ter que fazer aqui, como é preto, eu vou ter que fazer no lápis, ó. Senão, não vai aparecer. Eu preciso de uma risca aqui, ó. Essa risca aqui, ela sobe. E aqui vem uma outra aqui, ó. Mais ou menos aqui. Que vem pra cá. Tá? Aqui tem uma risca pra cá. E aqui tem outra risca pra cá. Pronto. Aqui, gente, eu também tenho um desenho, olha. O desenho da boca com o nariz. Que a gente coloca aqui e faz aqui, ó. O desenho. O certo é fazer isso no final, tá, gente? Mas eu vou fazer agora pra mostrar pra vocês. Ó. Se vocês quiserem, podem fazer a mão. Isso aqui vocês podem fazer com linha de bordar. Toalha. Aquela linha mais grossa. Eu costumo fazer minhas naninhas com aquela linha. Que vai na agulha. Tá? Aí fica bacana. Ó. Aqui. Isso aqui é só pra gente saber, gente. Olha aqui, ó. Aonde que a gente vai passar. Ó. Com a linha. Tá? Se fosse com a linha de bordar, você vai fazendo aqui, ó. Dentro. Conforme eu fiz aqui, ó. Aqui eu fiz do lado de dentro. Tá vendo? Ó. Tem problema isso aqui não, gente? Que isso aqui solta com o tempo. Tá? Hum. Fazer aqui de novo. Ó. Isso aqui solta. Conforme você vai manuseando, esse pó, desse giz, ele vai soltando. Aqui, gente, eu coloquei essas peças aqui, ó. Que eu comprei na internet. E elas têm uma cola. Tá? Esse aqui, ó. É o lado direito. Ó. Que aqui tem uma cola. É tipo filme. Tá? O nome disso aqui não é strass. Não. Mas tem os strass também. E tem essas peçazinhas aqui que eu não lembro. Já tem mais dois anos que eu comprei isso. Tá? Então, eu coloco essas peças pra fazer os olhinhos. Ou qualquer outra coisa que seja redondo. E comprei... O ferro, gente. De strass. Ó. Isso aqui cola strass. Esses aqui, ó. São as peças pra você colar os strass. Esse ferro aqui, ó. Ele vende no mercado livre. Tá? Ó. Eu comprei tudo no mercado livre isso aqui, ó. Tá? Então, é isso aí. Vocês já sabem como é que é a... Eu vou fazer o seguinte. Enquanto eu tiver esse produto aqui, quem me comprar os cachorrinhos vai levar de brinde os olhinhos e as molinhas aqui, ó. São três, três, seis. Vão levar oito. Enquanto eu tiver, tá, gente? Porque depois que acabar, só quando eu comprar outro. Tá bom? Pra vocês não ficarem tontos aí na hora de fazer o cachorrinho. Que é o mesmo cachorrinho desse tapete aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Mesmo cachorrinho. Esse aqui é Sweet Home. E esse aqui é o Bem Vindo. Ali é Doce Lar e aqui é Bem Vindo. Tá bom? Então, eu já fiz isso aqui. Essas molinhas eu prego por último. Tá? Porque tem, ó. Chapadinho, esquenta. Você coloca, ó. Como é que faz isso? Eu pego o papel que você tirou do papel termocolante. Coloca em cima que o ferro não pode ir direto. E deixa até a cola soltar. Você não pode colocar isso aqui em cima que você vai queimar aqui, ó. Tá bom? Então, eu tenho um vídeo ensinando a colar isso. Vou colocar em cima nos cards. Aí, lá eu digo o nome. Porque eu nem sei mais qual é o nome. Porque eu já esqueci. Então, o que eu vou fazer? Vou passar o pontinho aqui, ó. Fazer todos esses pontinhos aqui. Aqui são duas bolinhas que eu vou colocar aqui, ó. De papel. Ó. Preto. Vou fazer aqui dois círculos pra colocar aqui. E o nariz. Gente, esse círculo eu fiz do tamanho de uma bobina. Aqui, ó. Peguei a bobina, coloquei no papel, ó. E fiz o... E fiz o círculo. Ó. Aqui, ó. Viu? E cortei. Vocês podem pegar qualquer coisa pra fazer esse círculo, tá bom? Não precisa, necessariamente, que eu mande um desenho de um círculo pra vocês, né? Tá? Se você quer saber o diâmetro desse círculo... Gente, ele tem dois de diâmetro. Tá? Então, vou fazer isso aqui. Já vou mostrar isso aqui pronto pra vocês. Aqui, gente. Eu tô com vontade de botar um coração. Eu acho que eu tenho um coração aí. Eu vou colocar um coração aqui. Vou botar um lacinho. Acho que vou botar um lacinho, não sei. Tá bom? Pra ficar uma coisa, assim, mais cheia de frufru. Bem, turma. Aí. Vou botar aqui um lacinho rosinha. Um lacinho azulzinho. E um coraçãozinho aqui. Aqui, eu não sei se eu vou botar alguma coisa, não. Tô pensando. Aqui, eu vou botar como o pingo doí a borboletinha. Tá? Aí. O amor é lindo, não é? Pois bem. Isso aí. Coloquei os frufru. Ó. Tá? Passei uma costura aqui. Gente, isso aqui eu compro. E você compra em casa de artesanato. Essas coisas aqui, ó. Pra você enfeitar. Tá? É. Agora eu vou colocar o forro. Agito bem, ó. Cola temporária. Agito bem. Normalmente, eu coloco no forro. Não coloco no tecido. Porque, sei lá, se vai manchar. Então, antes de prevenir que remediar, né? Vou colocar aqui, ó. A cola temporária. Agita bem, tá, gente? Precisa encharcar o tecido de baixo sempre maior que o trabalho que você está fazendo. E sempre do meio pras pontas, ó. Colou aqui, puxa. Vamos colar o lado de cá, ó. Mesma coisa, ó. Do meio pras pontas. Gente, isso aqui é só pra te ajudar a trabalhar. Tá bom? Não precisa encharcar. Não precisa nada. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse excesso aqui pra poder refilar e colocar certinho. Porque conforme a gente vai trabalhando, uma ponta vai esticando. Isso é brim, gente. Então, o brim, vocês sabem que o brim, ele estica. Né? Então, agora a gente precisa refilar o brim aqui. Certinho. Pra colocarmos o quê? O viés. Gente, quem não sabe colocar viés, dá uma olhadinha aí em cima nos meus cards. Ou na tela final, que vocês vão ver várias formas de colocar viés, tá bom? Não vou perder muito tempo aqui ensinando vocês aqui, não. Porque esse trabalho aqui já demorou muito. Porque é um trabalho bem cheio de detalhes. Tá bom, ó? Então, vou colocar aqui na placa e vou refilar ele certinho. Cortei certinho já. Vou fazer aqui uma prévia aqui de um tipo só de colocar viés. Quem quiser saber outras formas, acessa meu card no final, tá? Ó, você dobra ao meio. Vem aqui, ó. Vai prendendo ele, ó. Até aqui. Quando chegar aqui, gente... Tô indo pra lá, não tô? Ó, eu tenho que vir pra cá. Não tenho? Então, vou segurar aqui bem na beirada. Firme. E vou puxar aqui, ó. Fazendo essa quina aqui, ó. Ó. Fiz essa quina aqui. Canto mitrado, ó. Pronto. O que eu fiz deste lado, eu vou fazer com os quatro lados. Tá? Agora, pra finalizar, gente. Vou mostrar pra vocês aqui como a gente finaliza. Fiz a volta toda. Cheguei aqui, ó. Cheguei aqui. Ó. Não vou começar aqui. Vou começar aqui, mais ou menos, ó. Deixar esse espaço aqui. Por quê? E quando eu chegar aqui, eu paro. Travo a máquina aqui com a agulha abaixada. Venho aqui, ó. Passo por cima desse. E vou vir aqui e juntar assim, ó. Ó. Juntei aqui, ó. Juntei aqui certinho. Tudo reto. A parte daqui reta, aqui reta. Vou vir com um alfinete. E vou encaixar aqui na união deles dois, ó. Fiz esse encaixe, gente, ó. Vou na máquina. Passo uma costura aqui, reta. Com retrocesso em cima, retrocesso embaixo. Corto esse excesso. Venho aqui, abro. E finalizo. Moleza, né, gente? Não entendeu? Volta a fita. Eu sou do tempo da fita de videocassete, gente. Então rebobina aí, ó. E vê de novo, tá bom? É assim que você vai colocar esse viés. Quem não quiser colocar desse jeito, tem outras formas de colocar. Então dá uma olhadinha no meu card final ou aqui em cima. Tá bom? Então vou colocar o viés e finalizo esse trabalho. É isso aí, minha turma. Terminei. E o que você aprendeu hoje com o meu vídeo? Eu ensinei tudo no ensinei, ó. Aplicação de dois cachorris. Aplicação de letra. O quilte. O viés. A manta. A cola temporária. Gente, vocês aprenderam um monte de coisas com esse trabalho. Olha o jeans usado como fundo. Olha. Aí. Olha a parte de trás. Olha o viés. Tá vendo? Quanta coisa você aprendeu. Então não deixe de me seguir. Não deixe de apertar o sininho embaixo pra vocês saberem tudo que eu posto. E continuarem evoluindo, crescendo e aprendendo mais com os vídeos do Ateliê Cláudia Velasco. Vou mandar um beijinho. Beijinho. Beijinho hoje vai pra Patrícia Luciana, Argentina. Estou internacional. A Miria do Paraguai. Miria do Paraguai. Um beijinho. Obrigada por colocar lá pra mim, tá bom? A Marina de Lagarto. A Aracaju. A Vilma de Araraquara. Vilma, tô aqui esperando você, hein? Um beijo. E a parecida de Goiânia, Goiás. Beijo pra vocês, gente. É isso aí. Meu trabalho terminou por hoje. Mas eu volto na terça-feira com mais um passo a passo pra você. Fui. Mas volto.